Olá, jovem trader. Seja muito bem-vindo a esse canal que é o seu canal, que é o maior canal do planeta em conteúdo pra robôs de investimento. Com mais de mil e seiscentos vídeos de todo dia que meio-dia, eu vou trazer robô e estratégia de conteúdo gratuito para você. E no vídeo de hoje, exatamente, eu vou entrar com mil dólares, enquanto a real eu vou mostrar exatamente a configuração que eu vou utilizar. A única coisa que tem que fazer é me mandar um pique de cem reais enquanto eu tô esperando vocês aqui. Brincadeira. É só você bater a meta no like, porque como vocês sabem, o nosso canal, ele é muito prejudicado por eu falar tanta verdade, sinceridade, as pessoas não gostam. Exatamente. Eu vou explicar durante a operação. Então, já estou aqui, eh, estou com uma banca de dezoito mil quatrocentos e dezenove doletras. O que que é isso? Pra vocês entenderem. Então, eu estou numa plataforma, essa plataforma, ela contém os meus obus oficiais e você entra pela sua conta da Deriv Binary. Então, vou voltar pra minha conta demo e nós vamos voltar pra conta real pra validar isso aqui e vocês já já vão ver o que que é uma operação de qualidade, com cautela, com segurança, usando o robô Binary Deriv. Então, essa é a minha banca de dezoito mil doleta. Dezoito mil dólares. Quanto que é uma banca de dezoito mil dólares? Deixa jogar meu webcam pra cá. Banca de dezoito mil quatrocentos e dezenove. Uma banca de noventa e quatro mil reais. Eu já te pergunto, o que que você faria com uma banca de dezoito mil reais? Dezoito mil dólares. Mais de noventa mil reais. Compraria um casa, um apartamento, o melhor comentário, vai ganhar um pix. Inclusive, a nossa inscrita do canal já ganhou o pix de cem reais por ela ter comentado e participado. Obrigatoriamente é necessário você participar do meu Instagram que é o arroba vai ter um QR Code aqui com o grupo do pra você falar diretamente comigo e também lá vai ter o QR Code do Instagram pra você acompanhar minhas operações diárias. Então, o robô de hoje nós vamos operar com o nosso robô principal que é o Magma, tá? O Magma é um robô de opções binárias e ele vai trabalhar com esse sistema de cautela e sistema de trabalho, ok? Que que é isso? Para você entender. Vou preparar pra vocês. O que que é isso? Para você entender. Olha lá, vamos lá. Nós vamos iniciar as operações com ele, beleza? Deixa eu jogar meu webcam pra cá. Que que eu falo pra vocês? É importante quando vocês deixam um like e o comentário, vou fazer a entrada aqui o valor da aposta, mil dólares, cara. Tem noção que eu vou entrar com mil dólares? Qual a multiplicação do gale? Zero. Perdeu, não quero mais. A minha meta do lucro do dia. Qual a sua meta do lucro do dia? Que a gente vai fazer a entrada. Cara, eu preciso de cinquenta dólares. Cinquenta dólares são aproximadamente duzentos e cinquenta reais que é o que eu gastei de combustível na viagem que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Vou botar aqui cinquentão, o máximo de perdas. Perdeu qualquer coisa, eu quero que pare já. Qual é o número que a gente vai desejar repetir, cara? Eu vou botar o número quatro. O número quatro hoje apareceu pra mim várias vezes, tá? E se você quer saber qual é o número que eu coloco sempre, qual é a minha organização, já entra agora pro meu treinamento que tá aqui na descrição, lá pelo link da edus e faça a matrícula do treinamento pra garantir as suas vagas. Eu vou liberar duas vagas somente pra esse vídeo. Eu não sei quando eu vou abrir, provavelmente só ano que vem. Então, eu tô te esperando lá. Qualquer dúvida é só me chamar aqui no WhatsApp, beleza? Então, vamos lá. Número que a repetição é o quatro. Quantidade de repetição para ele entrar, cara, eu vou colocar duas. Quando o quatro repetir duas vezes, ele vai entrar. Quantidade de loss virtual, eu vou botar zero, beleza? E após a perda, fazer uma análise, beleza? Então, o robô, ele vai continuar fazendo as operações, ele vai iniciando as contagens, ele vai iniciar as organizações e ele vai fazendo as operações. Então, o que que vai a gente vai fazer aqui? O robô, ele vai aguardar o dígito número quatro, repetir duas vezes seguida pra fazer a entrada. Claro que tem um monte de robô que faz isso, não com a nossa configuração que tá embutida na plataforma, que garante a segurança e sem travas. Tem muito robô que quando entra, entra até quatro tiques depois, né irmão? Aí cê já perdeu tudo. O normal, ele atrasar entre uma e duas. Isso é totalmente normal devido a matemática, devido a internet, devido a configuração do seu computador, o que você está fazendo, isso faz parte dos meus segredos de operação que você recebe quando você conclui meu treinamento que tá aqui na descrição para você. Tem grupo do WhatsApp, Telegram também aqui. Mas o ideal é já entrar pro treinamento para garantir a sua vaga, beleza? Ó, apareceu o número quatro aqui já uma vez, mas quando o quatro repetir duas vezes, ele vai se organizar e ele vai fazer aquela entrada marota, tá? Aquela entrada. Lembrando que todo dia aqui a gente vai trazer conteúdo na canequinha da Deriv de cem mil dólares. Então, para quem não sabe, esse é o maior canal do planeta e eu fui o único palestrante do evento internacional em Cancun no México. Exatamente. E pra quem não sabe, eu ganhava mil reais por mês e graças a Deriv, graças a corretora da Binary que o primeiro passo pra você lucrar é você cadastrar pelo meu link na corretora. Você só usa meus produtos, meus robôs, só tem chance de vencer, só tem oportunidade de ganhar cadastrando pelo meu link, tá aqui na descrição. Se você já tem conta, me chama aqui no WhatsApp, no QR Code que eu vou te mostrar como que você faz uma outra conta mesmo já tendo conta e usando o mês e meio. Pra você usar esses robôs, não é necessário você saber nada de gráfico, nada. O robô já faz tudo sozinho. Não é necessário você acordar de madrugada, você pode operar com esse robô vinte e quatro horas por dia, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis, dez, sete vezes na semana, todo dia. Não importa se é segunda, sexta, feriado ou não, você vai poder operar com os robôs, tá? Então, ele tá fazendo aqui uma entrada, vamos aguardar aqui e aqui é assim, mano, é todo dia conteúdo, é todo dia a gente vai operar, a gente vai se divertir e a gente vai fazer grana. Ó, o número quatro apareceu e o oito, não, vai guardar. Vamos aguardar tudo pra gente poder fazer aquela entrada marota, pra gente organizar, pra gente se estruturar, convidar, comunicar, destacar, distanciar de quem quebra banca, é o que a gente tá fazendo aqui e eu quero te pedir uma coisa, como eu falo pra vocês, o nosso canal é o que a gente mais apanha, porque eu falo coisas verdadeiras que machucam as pessoas que ainda estão naquele naquela ilusão de que roubou é da Play, que estão na ilusão de que roubou é só você dar o Play e acabou, vai dormir, vai namorar, vai viajar, vai fazer o que for isso, você vai quebrar sua banca, cem por cento da certeza, tudo que eu quero é que você lucre, que você faça dinheiro pros meus robôs e fale bem de mim, traga mais, traga mais pessoas para mim, que isso você já me ajuda demais, tá? Então, ó, o número quatro apareceu, um, três de novo, vamos aguardar. É só quando apareceu quatro, quatro, tá? Então, os números são de zero a um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, quando apareceu o número quatro, quatro, ele vai fazer a entrada, vai fazer a ordem, o robô vai se programar, se estruturar e iniciar na direção que a gente quer, tá? Então, apareceu quatro, quatro, apareceu um outro quatro, depois a chance é muito baixo, tá? Opa, entrou, entrou, hein? Ae, galera, sensacional, sensacional. Lucro aqui, ó, ok, batemos a meta, lucro de setenta e quatro dólares. Lucro de setenta e quatro dólares. E quanto que dá isso, camarote? Setenta e quatro dólares. Eu acabei de fazer trezentos e setenta e oito reais. Cara, isso é absurdo, isso é cabuloso. E aí, você quer ganhar um Pix? Quer que eu opere na sua banca? Não quer um Pix não? Só quer que eu opere na sua banca? Quer que eu dobre ela? Você vai colocar aqui nos comentários agora, Tarek, a minha banca é de X dólares, trinta, cinquenta, cem mil, dez milhões, você vai botar nos comentários e eu vou te chamar porque eu vou operar na sua banca dos inscritos aqui no canal, tá bom? E se você quer ganhar o Pix, pode comentar aqui quantas vezes você quiser, que a cada cem comentários e cem likes, a gente vai fazer o sorteio de Pix. Segue lá no meu Instagram pra você ver os últimos ganhadores, todo dia tem ganhador e eu te espero lá. Até mais, até amanhã, meio dia. Tchau, tchau.